E vamos à questão número 4. Olha só, olha só, olha só. O sangue é chamado de venoso, venoso, venenoso. Tem o quê? Mais carbônico. E o sangue legal, bem legal, arterial. Contém oxigênio. Com oxigênio arterial, com CO2 venoso. O coração da gente tem duas partes. O lado direito e o esquerdo. O esquerdo passa sangue venoso. Não, arterial. Esquerdo, ó. Amigo é coisa pra se guardar. Do lado esquerdo do peito. Esquerdo. Esquerdo é onde tem? Legal. É o amigo, é o que tem oxigênio. Átrio esquerdo e ventrículo. Esquerdo, sangue arterial. Rico em CO2. Átrio direito e ventrículo direito. Sangue venoso, rico em CO2. Então o sangue é chamado de venoso quando? Quando contém gás carbônico, letra A. Letra A. Quando é rico em oxigênio, não. Aqui é arterial. Aqui é venoso, aqui é arterial. Quando ocupa uma veia. Vê que pegadinha. Ocupa uma veia qualquer. Em geral é. O sangue venoso é encontrado em muitas veias. Porém, não é venoso. Por que está numa veia qualquer? Porque se for a veia pulmonar, aquela veia que vem do pulmão. Lembra? Veia, cava, vem do corpo. Veia, pulmonar, vem do pulmão. Veia, cava, vem do corpo. Veia, pulmonar, vem. Quando o sangue vai na pequena circulação, esquece não isso, esquece não. P de pequena, P de perto, P de pulmão. Na pequena circulação, sangue sai coração, pulmão, coração. Quando o sangue sai, vai ao pulmão, ele vai ao pulmão. Vai pela artéria aorta e volta pela veia pulmonar. Artéria aorta, veia pulmonar. Artéria aorta não. Artéria pulmonar, veia pulmonar. Para ir ao pulmão. Artéria pulmonar, sai. Quem sai é a artéria. Artéria é isso. É um vaso que sai do coração. É um vaso centrifugou. E veia retorna. Então, artéria pulmonar vai ao pulmão. Veia pulmonar volta. Eles dois levam sangue trocado. Artéria pulmonar leva sangue venoso. Para o pulmão jogar o CO2 fora. E a veia pulmonar leva sangue arterial. Então, o sangue é venoso. Quando tem oxigênio, não. CO2. Quando a pulmonar vê, nem sempre. Se for veia pulmonar, o sangue é arterial. Quando transporta hemácia. O sangue sempre transporta hemácia. Sempre transporta hemácia. Agora, a hemácia pode carregar oxigênio, gás carbônico aos dois. E quando não contém leucócito, é impossível. Se não tem leucócito, não tem defesa. Vai morrer. Seu sangue tem que ter leucócito. Seu sangue sempre tem leucócito. Tem hemácia, leucócito e plaqueta. Hemácia é para o transporte de gases. Leucócito para defesa. Para imunidade. Leucócito para a briga de corpo. Leucócito para as fragocitose. Vai devorar invasores. E plaqueta coagula o sangue. O nome plaqueta é porque parecem umas plaquinhas de células. São as células pequenininhas. Periplaqueta é peripistininha. Hemácia é mais. É quem tem maior. Hemácia é máxima. Milhões. Cinco a dez milhões de hemácias. Em um ml. Em um ml. Cinco a dez milhões. Leucócito, milhares. Cinco mil, dez mil. Vê como é menos. Leucócito é menos. Mil vezes menos do que hemácia. Mas ele é maior também, né? E ele faz defesa. Imunidade. Defesa. Então, não contém leucócito. O sangue sempre tem leucócito. Transporta em massa. O sangue sempre transporta em massa. Ocupa uma veia. Pode ser arterial ou venoso. Cuidado. E a resposta, letra A. De amor e aprovação. Valeu. E a resposta, o sangue sempre tem leucócito.